A Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, através do Departamento de Saúde, em parceria com a vereadora Guinha Canedo, realizou no último sábado a campanha do Novembro Azul no Centro de Saúde. Foram realizados 68 exames de ultrassom em homens acima de 40 anos. Não deixe para amanhã o exame de próstata. A saúde vale mais que qualquer preconceito. Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, construindo uma nova história.